E quem é que me vai contar a lenda? Então vai lá, como é que começa a história? Era uma vez, um rei... Um rei estava com uma mancha de soldado e apareceu uma menina. Uma menina, um rei, um rei, uma estraga, uma menina. E depois? Uma menina, duas tranças, duas tranças, duas tranças e o que mais? Olhos esverdeados. Olhos esverdeados. E depois o que é que aconteceu? A paixão de soldado. O rei apaixonou-se por essa donzela e o que é que casaram? Sim. Casaram. E o rei depois trouxe a sua donzela para onde? Para o lado. Para o seu castelo. E depois? A donzela. Ficou muito triste. Ficou muito triste. Sentia falta da neve. Sentia falta da neve da sua casa, não era? Sim. E o que é que o rei fez para conseguir alegrar a dona? Não, não, não. O rei fez o rei. O rei fez o rei, 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 o rei. Não, não é isso? Sim. E depois? E depois? Depois chamou todos os coradeiros. Com o prisioneiro. E ele disse que ia para lá para o rei e que era assim, não era assim, não era assim. 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 Ele tem um bocadinho de rota por dentro, mas por fora são todas brancas, mas a rainha... As amendoeiras floriram, não é? Deram a sua flor. E o que é que deu a parecer à donzela? Que estava todo coberto da neve, certo? E ela ficou... Ruiz. Ruiz. E essa é a lenda, não é? Continentos. Sim. Sabem qual é esse continente aqui todo? Não. Não sabem? É a Ásia. A amendoeira foi descoberta há muitos, muitos, muitos anos atrás na Ásia. Mas, especificamente, aqui no centro da Ásia, na Ásia Central. Sabem quais são os países da Ásia Central? Não. É. Apanha uma parte da China, porque a China é muito grande. Apanha o Afeganistão. Já viram falar no Afeganistão? Eu ouvi e já ouvi. Eu também. Nunca daquistão e nesses feitos, assim, com acabadinho. Mais tarde, a amendoe passou para a África do Norte. E só depois, anos mais tarde, foi espalhada pela América, pela Europa, pelo resto do mundo. Chegando ao algarve, o meu colega estava a dizer. Inicialmente, em Portugal, a amendoe chegou primeiro ao algarve e foi espalhar pelo resto do nosso país. E, como eu estava, acho que tem uma amendoe não foi espalhado muito bem. Esta flor tem um planta clarinho. Vocês acham ver? Sim. Um planta clarinho. E esta é branca. Qual é a diferença? Qual é que acham que é a diferença para elas darem dois tipos de flores? Porque uma é amarga e outra é doce. Oh, está estudando muito bem, não sabes? Pois é. Existem a amêndoa doce e a amêndoa amarga. A amêndoa doce é aquela que nós podemos comer. E tem uma forma oval, estão a ver? Tem uma forma oval e tem uma textura amanteigada. Por isso é que ela é boa. E a flor que ela dá da sua árvore é uma flor branca. É assim que nós conseguimos distinguir as amendoeiras. E a amêndoa amarga é a que não é comestível e é utilizada para fabricar um óleo. Nós, para fabricar as nossas comidas, utilizamos óleo e azeite, não é? Mas também podemos usar óleo de amêndoa. Não faz tão mal como o óleo normal, não é? O óleo de amêndoa traz mais franceses. E nós podemos condimentar a nossa comida com o óleo de amêndoa amarga. Não é comestível, não podemos comer as amêndoas. Atenção, não podemos comer as amêndoas, mas o licor já o podemos ingerir. E quais são os benefícios do conforto pela amêndoa doce? Está bem? Os benefícios da amêndoa doce é que nós podemos hidratar o nosso corpo com um óleo. Podemos também hidratar o corpo dos bebês, que é muito bom e é muito hidratante. Na gravidez, as mamães podem usar para deitar na barriga. Porquê? Na gravidez, o que é que acontece? A barriga cresce e depois, quando o bebê nasce, a barriga vai diminuir. A mãe vai emagrecer. E depois, o que vai acontecer ali à barriga e à pele? O que vai acontecer? Se ela estica e depois encolhe, será que a pele vai conseguir recuperar a... Não, vai ficar com as frias, não é? Vai ficar ali com aquela pele sem elasticidade, não é? Vai ficar aquela pele com a sua pele morta. E o óleo de amêndoas doces é bom para prevenir esse tipo de acontecimento. Também podemos hidratar as nossas cutículas. Sabem o que são cutículas? Não são as unhas. Mas é esta pele fininha que nós temos aqui ao pé das nossas unhas. Olha, parem nas vossas unhas. Não pode haver uma pele, pronto, uma pele muito fininha. Isso é que são as nossas cutículas. Devemos, também podemos hidratar o nosso cabelo com o óleo de amêndoas doces. Isto para as meninas é muito bom. E podemos também tratar inflamações da pele. Vocês sabiam que as borbulhas é uma borbulha, uma inflamação que nós temos na pele? Se há uma borbulha, se a pele está inflamada. Isto é que existe. Isto é que o óleo de qualquer coisa que inflamou a nossa pele. Um vermo, um vírus, qualquer coisa que fez inspecionar ali a nossa pele e cria alguma borbulha. É uma reação. Entenderam? E o óleo de amêndoas doces ajuda a curar esse tipo de problemas. As borbulhas, o acne. Já ouviram falar no acne? Não? Não sabem o que é o acne? O acne é isto que nós nos conseguimos ver aqui. É uma cara, não é? É também um corpo que tem propensão. O que é que é ter de propensão? Tem tendência. Sabe o que é ter tendência? Não? Que ganham muitas borbulhas. Vocês vão passar por isso na vossa adolescência. Vocês têm uns anos. Em que as vossas hormonas vão mudar, não é? E vão aparecer mais uma borbulhinha. Aqui outra, aqui outra. E há pessoas que vão ganhar mais do que outras. Perceberam? Imaginem, eu, quando eu era adolescente, sim, queria ter uma borbulhinha aqui ou outra aqui. Não tinha mais. Mas eu tinha amigos. E tinha uma cara cheia de borbulhas. E são inflamações da pele. E tem a ver com as hormonas que depois vão mudar. O meu primo tem. O seu primo tem. E, caralho, os outros filhos também têm a ver pessoas que têm. Não tem amigos. Pronto. E deram no sistema de estilos. Sim, também. Ah, boa. E, então, a parte do intestino está integrada em que sistema do nosso corpo? No digestivo. No digestivo. Ou seja, se nós ingerirmos amêndoas, não é? Aqui já não se trata propriamente do óleo, mas das amêndoas. O nosso intestino vai ajudar o nosso intestino a funcionar melhor. E ajuda a emagrecer. E por quê? Por tal, ingerir amêndoas, nos vai reduzir o ófito. Se nós comermos o ófito, nós não temos tanta vontade de comer. Vai-nos também ajudar a ter uns ossos e uns dentes mais fortes. Previndo a osteoporose. Vocês sabem que é osteoporose? Não. A osteoporose, depois, com o passar do tempo e o desgaste do osso. Se a nossa massa óssea não for fortificada, não é? Se não tiver ali umas vitaminas que ajudem a ficar forte muito tempo, ela vai perder. Imaginem o nosso osso, não é? Ele é inteiro, não é? São boas. As amêndoas são muito calóricas. Mas contêm gorduras boas. Não é aquela gordura má que nos faz mal ao nosso organismo, não é? E por essa razão, ele ajuda-nos a ter um coração saudável. Porque equilibra o nível do nosso colesterol. Já tem a ver com o quê? O colesterol. Com as nossas artérias, sim. E o que mais? O que é que acontece às nossas artérias se nós tivermos um colesterol alto? Aliás, nós devemos ter um colesterol alto ou baixo? Baixo. Baixo. E se nós temos um colesterol alto, o que é que acontece? A nossa artéria, não é? E depois, o que é que vai acontecer à artéria? É entupida. Certo? Não é? As artérias não ficam entupidas quando temos um colesterol alto. E depois, o que é que vai acontecer? O nosso sangue passa na artéria, vai querer passar e não vai conseguir. Ou seja, nós devemos ter um colesterol alto para termos um coração saudável. E as amigas ajudam nesse processo. São também que, como são calóricas, dão-nos mais energia. E ajudam-nos também na nossa... Memória. Memória. Na nossa memória. É um bom estimulante para o nosso sistema nervoso. Já falaram do sistema nervoso. Sim? Sim. Mais ou menos? Mais ou menos. Então, as amigas ajudam-nos a estimular a nossa memória. Por isso, também comendo muito as amigas. E menos peixe. É isso. E as amigas amargas? Tem muitos ou poucos benefícios? Tem muitos. Não, não, não. Sim, assim, assim. O que é que significa? Antí é que... Império. É o oposto, não é? Se uma pessoa tem cancro, o Antí quer dizer o quê? Porque provém o... Não tem. O cancro, não é? As amêndoas previnem o cancro. E, por fim, ajudam também nas duas... Nas duas... Nas duas... Nas duas... Nas duas... Nas duas... Nas duas articulares. Então, quais são os primos da amêndoa? É o possegueiro, a laranjeira e o alféreo? O possegueiro, a cerejeira e o alféreo? Estás a escolher? Sim! Qual é que escolheram? O possegueiro, a cerejeira e o alféreo? Quem acertou é um ponto. A amêndoa doce ou a amêndoa amarga? A amêndoa doce ou a amêndoa amarga? Conseguiram? Sim! A amêndoa doce. Boa! Quem acertou mais um ponto? Creio-te que a amêndoa foi descoberta em que continente? Na Ásia, na Europa, na China ou na América? Em que continente? Esta é mais difícil, é? E tem tatoeira. Existem dois tipos de amêndoas. Quais são? Amêndoa doce e talgada, amêndoa doce e amarga ou amêndoa amarga e talgada? Conseguiram responder? Sim! Mais um ponto! O óleo de amêndoa doce e talgada, amêndoa doce e talgada, amêndoa doce e talgada. As amêndoas amargas são combustíveis, sim, sim, mas em pequenas quantidades, ou não? A amargura e toxicidade presentes na amêndoa são elementos eficazes em matar verbos intestinais. As propriedades tóxicas que existem na amêndoa matam as verbas. A palavra amêndoa possui quantas sílabas? Obrigada. No fim desta aula vou Fazer uma massagem com óleo e amêndoas doces Fazer uma sobremesa com amêndoas Ou vou procurar outra coisa para fazer com a amêndoa Ou não vou fazer nada Vou fazer uma massagem com óleo e amêndoas doces Sento, sento, sento A árvore da amêndoa é A aveleira, a balneira, a amêndoeira ou a bananeira A amêndoa é incomestível Amêndoas amargas, mas sim o seu óleo E em pequenas quantidades Certo? Sim Amêndoas 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 doces